E o Jornal do Meio-Dia dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato pelo PSOL, Gilberto Lopes Filho. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores de todos os candidatos. E a entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcia. É um prazer estar aqui mais uma vez para defender, para ser a voz do povo de Mato Grosso no Senado Federal pelo PSOL, que é a única oposição de fato à situação das políticas que estão aí, dos barões do agronegócio, dos famosos barões, que concentram a renda de 1% de todo o capital matogrossense. Candidato, e sendo a voz de Mato Grosso lá no Senado Federal, qual seria, sim, o principal projeto do senador Gilberto Lopes Filho? Os barões, eles têm um déficit para o Mato Grosso, desde quando foi criada a lei Candi, no ano de 96 até 2007, tem uma inadimplência de 9 bilhões, que não foram pagos nem pelo FEX. Então, nós pretendemos criar o Fundo para Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável. E uma emenda, a minha bandeira será esse fundo e uma emenda para ver se conseguimos concluir aquela obra inacabada há 32 anos do Hospital Regional de Cuiabá. Agora, nessa questão aí do agronegócio, o senhor pode detalhar um pouco mais como seria esse projeto do senhor? É, sim. O agronegócio, o orçamento público de Mato Grosso, oficial, é 20 bilhões previsto para o ano de 2019. E o agro arrecada, com as commodities dos grãos e da carne, três orçamentos paralelos sem pagar imposto. São a ordem de 65 bilhões. Isso por ano? Hã? Isso anualmente? Isso anualmente. São três orçamentos paralelos. Então, ele é desonerado em 13%. O meu projeto da revisão, não para acabar, eu quero que continue exportando para o equilíbrio da balança comercial. Mas amarrar 3% no FEX, para não ficar no Pires da Mãe, o senador ir lá. Então, amarrar e dar um incremento no orçamento da ordem de 3 bilhões para investir no social. Esses 3% que o senhor diz aí, é o que seria taxado, é a taxação que teria para os produtores, é isso? Isso, no retorno. Continua saindo sem pagar. E esse 3% seria cobrado de que forma? No retorno do capital, taxando os grandes barões do agronegócio. Porque a representação de Mato Grosso, ela é assim, o povo fica ausente. Como eu disse para você, Mato Grosso tem uma população de cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. 1 bilhão é muito dinheiro, né? Na população, 1 milhão e 100 mil habitantes vivem na extrema pobreza absoluta, com rendimento de 77 a 377 por pessoa. Aí ele forma aquela massa de excluídos. Então, esse fundo seria para, não assistencialismo, para investir, tipo, em saneamento básico, em moradias, dar mais dignidade para a pessoa viver. Porque Mato Grosso é aquele estado super rico, com renda concentrada e a população pobre. Esses 3% é para cobrar dos produtores, ou esses 3% é para se cobrar do governo federal, que teria que repassar esses valores para Mato Grosso, para o estado exportador? Quando eu falo do Fundo de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável, era para o agronegócio dar o retorno. Eu sou assim, para que seja por meio do FEX. Então, quem vai repassar para Mato Grosso seria o governo federal. Função do governo federal passar, porque nós contribuímos muito com o Brasil, com o equilíbrio da balança comercial. Então, o FEX, ele não é amarrado, às vezes, em 400 milhões, que significa menos... É, em torno de 400 a 500 milhões. Descontando aí o que se repassa aos municípios, que é 25%, viria 400 milhões para o estado e mais 100 milhões que são repassados aos municípios. Exatamente. Então, a gente amarrando esses 3%, a gente incrementa ele para 3 bilhões. Então, daria uma folga no orçamento. Mas aí o FEX, o FEX, que é repassado ao estado. Seria amarrado. Ao invés de ser repassado 500 milhões, o governo federal teria que repassar... 3 bilhões. ...algo em torno de 3 bilhões de reais. Amarrado nessa arrecadação da superprodução, porque as commodities, elas arrecadam muito. Como eu disse para você inicialmente, são três orçamentos paralelos que concentram a renda excessivamente e a pobreza, a degradação, a questão do meio ambiente, dos agrotóxicos, não é visto dessa forma, que visa um lucro excessivo. Porque a conta que existe aí é de que o estado, ele perderia anualmente aí uma receita em torno de 5 bilhões de reais por conta da desoneração aí das commodities que vão para a exportação. Com certeza. Em torno de 5 bilhões. Em torno, como eu disse para você, nos primeiros 10 anos foi isento até o FEX. Tem 9 bilhões de inadimplência do governo federal. E em todo o período, estima-se que, pelo Conselho de Secretaria de Fazenda, 70 bilhões foram deixados nos 20 anos da lei Candir. 70 bilhões. Agora, então, o seguinte, a proposta do senhor não é para mexer com os produtores. Não, não. Deixa eles exportarem à vontade. Eles vão continuar exportando. Exportando. Equilíbrio da balança. Mesmo aquela produção que fica no mercado interno, que não se recolhe imposto hoje, eles continuarão não recolhendo. Ou seja, quem vai pagar aí esses 3% é o governo federal. Ou seja, vai se mexer apenas no dinheiro público. Não, agora foi bom você tocar nessa sonegação interna. O produto que sai para exportação, aquele que fica em São Paulo, para indústria, ele sai como isento, mas ele deveria pagar. Esse a gente vai intensificar para que não seja sonegado, porque é uma espécie de pirataria. O produto sai para exportação e descarrega em São Paulo para as indústrias, para sonegar ali o 27% do ICMS. O pessoal defende aí a taxação também das grandes fortunas, já que estamos falando aí dos barões? Isso, vamos taxar as grandes fortunas, né? Porque, Lúcio, você vê, o Mato Grosso não era para ter ninguém passando fome. Já pensou? Um terço da população vive em extrema pobreza. Então, todo ano, safra, récrio, safra, récrio e super concentração de renda. É para distribuição de renda melhor, para que a gente tenha uma vida mais digna. E isso faz com que elimine um pouco da violência, da tanta violência que tem, porque existe um abismo da riqueza e da pobreza no Estado. Um grande abismo. Além dessa questão aí relacionada ao agronegócio, qual seria aí o outro projeto do senhor? É na área de saúde? Na área de saúde. Nós temos aqui, ao longo do tempo, todos os governantes que têm umas novas gestões, acho que desde o governo de Júlio Campos foi colocada a placa do hospital regional ali no centro político. E ninguém teve coragem de tocar a obra. Várias placas, várias licitações foram feitas, aditivos, entram no orçamento, mas não tem vontade política. Então, eu, eleito senador, quero fazer uma emenda direcionada para chegar ao fim destinado, que seja a construção do hospital regional de Cuiabá, para amparar toda a população do Estado. A gente falava agora há pouco aqui do agronegócio. E o pessoal, ele defende determinadas ocupações. Uns chamam de ocupação, outros se definem como invasão. Qual é a posição do pessoal sobre isso, candidato? Bom, eu não defendo ocupação nem propriedade privada. Eu defendo, como eu disse, assim, uma proposta bem simples. É 3%. Rico no Brasil paga... Rico. Rico no Brasil paga 1%. Nós, consumidores, pagamos de 27% a 30% da energia. Os consumidores que contribuem para aquele orçamento. Então, a proposta é para que os ricos também contribuam com a sociedade matogrossense. Como você, senador do Mato Grosso, para que haja um equilíbrio entre os extremos. Porque, como eu disse assim, o abismo social que essas pessoas, que um terço da população vive abaixo da linha de pobreza num Estado muito rico. O pessoal tem dois candidatos ao Senado. Sim. O senhor e o procurador Mauro. O procurador Mauro, ele defende a ocupação ou não? Claro que não. Não. Nós defendemos a senhora. O melhor meio da produção, eles têm que continuar produzindo. É a taxação. É o que... Rico acostumou a não pagar imposto. Como eu disse para você, a lei Candi, ela tem... Está em nada em frente com o Mato Grosso de 96 a 2007. Só aí esse fundo entraria com 9 bilhões para aplicar no social, na saúde. Você vê que é caótica em todo o Estado. Entra governo, sai governo, não consegue nem fazer o repasto dos municípios, a Santa Casa, os filantrópicos. E esse dinheiro não chega. Quando chega, ainda é desviado. Por isso que as pessoas morrem na fila, na fila do CISREG, que é o sistema de regulação. Falando em saúde, né? Nesses problemas que... Nessa área aí que é tão caótica. Qual a avaliação aí do candidato Gilberto Lopes Filhos sobre o atual governo? Olha, os governantes, como ele representa segmentos, quando ele é eleito e as campanhas são financiadas por essa elite dominante, o mandato não é dele. Aí se pergunta, por que o pessoal não coliga? Porque se a gente coligar e vender o mandato para o segmento que manda, ou seja, as elites, a gente fica engessado para trabalhar em prol do povo. Então, como o voto do pessoal é espontâneo, as pessoas votam de acordo com as suas convicções, eu acho que a gente tem liberdade para trabalhar mais assim, voltado. Por isso que eu digo, o pessoal tem a coligação com o povo. Agora, a avaliação do governo atual, ele fica difícil. Não ele, como os antecessores dele. Eu fico assim, até analisei como que Mato Grosso já elegeu um governador igual o Silval Barbosa, que foi caótico, e os demais também ficam com vínculo, ficam presos ao sistema dominante. Os governantes hoje, na avaliação do senhor aqui em Mato Grosso, tanto o governante atual como os anteriores, eles não têm poder de decisão? Não tem nenhuma, não tem voz. A voz está por trás deles, dos grandes financiadores, dos barões. Você pode ver nas composições da chapa, os vice deles, os senadores deles, são todos barões. Então, o pessoal seria um diferencial nessa campanha para eliminar esses extremos. Porque nós já temos lá o senador Guerto, que representa o agronegócio. Mais dois do agronegócio, nós não vamos aguentar. Então, agora chegou a vez do povo eleger dois do pessoal para dar um equilíbrio nessa economia de Mato Grosso tão voltada que ela é de bens primários e produtos semi-elaborados, só para exportação. Não gera muito emprego, não gera indústria e não há interesse deles nesse sentido. Os governantes, então, eles são apenas reféns? São apenas fantoches, né? A palavra mais é, eles não mandam, não têm poder. Às vezes, quando o cara chega lá, ele já chega amarrado. E ele não tem compromisso com o povo na parte social. Eles têm compromisso com os financiadores de campanha, que agora é com fundão, com fundo partidário. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a compra de voto velada existe. E corrupto da cria. Você pode ver na cidade que começou aquela compra sutil, com adesivaço de carro, muitos adesivos, por aí que ocorre a compra de votos. Estão comprando voto, então? Com certeza, em larga escala. Em larga escala. E pelo Caixa 1 ou 2? Agora mais pelo Caixa 2, né? Porque o Caixa 1 diminuiu. O fundo partidário, ele rateou entre vários partidos. O que vai decidir a eleição, infelizmente, é o Caixa 2. Inclusive, o segmento da população que pode decidir, que eu falo que é os excluídos, acaba pela necessidade, tendo que, às vezes, ali, ser convencido pelas lideranças. Mas o povo tem a oportunidade agora de, dois representantes do Senado, como o nosso candidato Moisés Franz da governo, oportunidade de chegar ao segundo turno. Que eu estou vendo, deslumbrando essa possibilidade do Moisés chegar ao segundo turno para que o pessoal chegue forte, firme, nessa eleição. O pessoal tem fundo, esse fundo eleitoral, ele tem? Todos os partidos têm. Qual a participação, candidato? Olha, é de acordo com a representação na Câmara Federal. Aqui em Mato Grosso, o partido deve receber quanto no total? A Nacional, ele, em torno de uns 100 mil reais, é muito pouco para fazer campanha. 100 mil reais é praticamente para fazer o material de campanha e divulgação nas redes sociais. 100 mil reais para todos os candidatos do partido. Senador, governador, senador, deputados, federais, estaduais. Pode ter um incremento na reta final agora, mas depende muito do desempenho dos candidatos nas pesquisas. Vou falar em dinheiro. A gente ouve muito os candidatos falarem que vão se eleger para o parlamento lá em Brasília para buscar recurso, para trazer emendas. O pessoal vai nessa linha também? Não, como eu disse, se você for conseguir uma emenda e ela chegar, se eu conseguir lá 100 milhões para o Hospital Regional de Cuiabá, que eu defendi aqui, e ela chegar àquele fim destinado, seria interessante. O problema é que as emendas, estive conversando com o jornalista experiente, ele falou que da emenda, de cada 100 reais de sais, só chega 20 aqui. São todos desviados. As emendas são direcionadas para as próprias pessoas que fazem a emenda, que supostamente seriam representantes do povo. Como é que é isso? É a corrupção, é a propina. É a corrupção, é a propina. A emenda é bem feita. Vamos fazer para o saneamento. Quando chega no saneamento, ela chega à parte mínima. Antigamente falava que eles tiravam 30%, agora já estão tirando em torno de 70% ou 80%. Mas como é que é isso? Por exemplo, um determinado político aí, um deputado, o senador destina uma emenda para o município. Aí ele combina com o prefeito. Com o prefeito. E depois disso? Ou então com as suas próprias empresas. Com as empreiteiras. Com as empreiteiras, que é deles mesmo. Aí a construção, vamos fazer um exemplo mais simples. O cara cobra o escanteio e marca o gol. Então fica mais ou menos assim, não sobra quase nada para o povo. Ele busca o dinheiro lá dos recursos públicos. Tudo legal. Traz a emenda, entrega para o prefeito, e aí combina com a empreiteira e divide uma parte desse valor. E o povo vê quase nada disso. Candidato, sua mensagem final aí aos eleitores de Mato Grosso. Então estou repetindo que o PSOL é a única oposição viável para o voto consciente. E reforçando que um país, um Estado só vence com investimento em educação de qualidade e voto consciente. Nossos candidatos, a majoritária Moisés Franz, número 50, Gilberto Alpes Filho, número 505, Procurador Mauro 500 e Legenda 50. Eu quero agradecer a oportunidade de expressar a minha opinião aqui e reforçar que esse abismo tem que... os ricos têm que pagar imposto. É muito importante que eles contribuam. 3% apenas, que seria essa amarração por meio do FECS. Por enquanto, só os pobres pagam. Só os pobres pagam. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Muito obrigado.